É papel pra caralho, eu tenho papel pra caralho, 43, aí ficou foda hein, ficou faltando um pouco Aqui, guarda isso aqui, ah ele guarda sozinho, graças a Deus, oh como é bom, não sabia que ele guardava sozinho não Esparo de ossos reforçada, mano eu tenho que fazer meus trem aqui, remendar né, eu tenho que remendar meus trem aqui Como que ela amenda? Altar do foda-se, mesa de pesquisa, não consigo, não tem papel, essa porra Ah, mas calma, eu consigo pesquisar, tipo, se eu jogar um trem desse aqui Tem como não? Ah, não é assim que funciona não? Tá bom E como que eu... Como que eu arrumo meus trem? Olha, como que eu faço couro? Porra, não sei mexer no que eu... No jogo! Não sei mexer no jogo Eu liberei pra fazer couro, né, só não sei como é que faz, calma aí, vamos ver Produção... Refino Triturador Uma estação de trabalho pra transformar matérias-primas em tijolo e pó O devorador, o devorador pode destruir equipamentos, ok Curtume É pra refinar peles de animais em couro Ah, então eu preciso de oito tauba Me vê a tauba aí, meu querido Obrigado Vou fazer um trem desse aqui Perdi, perdi também Curtume Como sei no cardume É... Coisa de cá, aqui, ó Pouro Bolo Bolo Tortinha Mano, dezesseis faz um Pouro impecável e cantil do fã Aumenta a taxa de criação e refino quando dentro de um cômodo delimitado do castelo Olha lá as ideias, mano Bolo Tortinha Mano, eu vou pedir a porra de um crepe, mano É isso que eu vou fazer Tá ligado? Me esquece Aulas, cria Esquece Zenoz, valeu pelos sete meses Kleber, valeu pelo Prime Vitor Lombi, valeu pelos quinze meses Não consegui pensar em nada Ah, menos mal, mano Você podia ter, sei lá Você podia ter perdido uma perna Tá ligado? Veja pelo lado bom É bacana esse jogo? Legalzinho Ele é legal Ele seria legal pra jogar com os amigos, eu acho Mas é Um desses jogos de De pegar recurso e tal Não sei se é muito meu estilo de jogo Eu lembro que eu tentei jogar Rust uma época com o pessoal Rust RP Que a única coisa que não teve nisso aí foi RP A parte do Rust teve bastante Só não teve o RP, né De seis couro Nossa, mas eu preciso de couro pra caralho Deixa eu botar pra atabaiar um monte de couro ali Vou botar pra fazer um monte Mundo velho de couro Enquanto tá fazendo couro Eu podia arrebentar com outro sangue Sanguezinho, né Do outro otário Alangão, o que aconteceu com o seu anel? Tô vendo só sua botinha Botinha? Não, é que minha bota tá quebrando Reparar Ah, eu preciso de três osso e doze pele animais E trinta e duas pele animais pra reparar Como que eu reparo? Tá falando aqui o que eu preciso pra reparar E como que eu reparo? Calma aí, gente Deixa eu pedir uma porra de um Clep Bolo Aqui Vou pedir dois Claro que eu vou pedir dois Não sei se eu vou pedir Vou? Vou Claro que eu vou Bolo Bolo Não sei como que eu reparo Vamos reparar aqui Deixa eu pegar os meus osso que eu tenho Cadê meus osso? Vou pegar essa aqui e pegar os osso também Ó, consigo Cadê? Como que eu faço? Reparar Alguém sabe onde é que é que eu coiso? Onde é que eu arrumo? Fibra vegetal, rosa sangrenta Ó, consigo fazer isso aqui, ó 8.9 Poder mágico Posso ser Sepulcral E liro do pranto Eu não vou ter isso aí, não É, rosa sangrenta e fibra vegetal Eu tenho Cadê a rosa? Toda mulher gostar de rosa Nossa, mas eu preciso de muita rosa Eu tenho pouca Preciso de quantas? 30 Eu tenho 10 Manta de viajante Aumenta a vida máxima Não sei o que De 4 pano Bota do meu cu Mano, eu não sei reparar Eu vi reparar ali no inventário mesmo Ah, é o scroll do mouse Ok Puta, eu não devia ter reparado Porque eu tô prestes a fazer outra armadura Outra armadura Ó Sete coro Consigo fazer colete Vou fazer colete Não consigo fazer nenhum capacetinho Finalzinho esse jogo Legalzinho O mundo é muito grande, mano Eu parto do pressuposto que podia ser um pouquinho menor Olha, esse aqui é um pouco mais legal Como que eu destruo esse lixo aqui? Ah, eu preciso do devorador, né? Eu tô muito louco lá Sei lá Aquela porra Tá, eu preciso pegar plantinha sanguinária então E só, né? O resto eu tenho pra fazer um anel Um anel novo É... Pra fazer isso aqui eu vou usar de lingote de cobre Não sei nem como é que faz Eu tenho pouco Só preciso upar esse trem aqui Um, doze Doze Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra construir aqui Uma estação de trabalho usada pra extrair a essência de sangue e de biomaterial Usada pra refinar minérios Isso aqui pode ser interessante Pode ser que isso seja o que eu quero Vou pegar umas pedras Tá, mas eu tenho pedra aqui, né? Polo! É... Cornalha Vai lá, vai lá Não tem como fazer aqui não? Aí, ó Lingote de foda-se Aí, ó É isso Bostinha Bostinha Cu Deixar o bagulho que tá baiano aí Tem como aumentar a eficiência dos bagulhos, não? Tá fazendo muito devagar, cara Tá fazendo coro Dois coro por semestre, mano Fala, cara Já comeu risoto de cogumelo e anonami Que tanto passa aqui no AD Não sei nem o que que é isso Ah, pedra de amolar Enxofre Lingote de ferro Lingote de prata escura Pedra de flagelo Vrido Lingote de ouro Talvez quando você upar a base Acelere as paradas Dá pra construir mais um Se eu construir mais um trem desse aqui Fica mais rápido Mais rápido Vou tentar Calma aí Universal Estátua de mármore Iluminação exterior Castelo Pavimento De essência de sangue Tijolo de pedra Não sei fazer isso Olha, que doido Essenciais Vamos ver Ah, preciso de 30 essências de sangue Eu tenho, eu tenho Com licença aqui, viu Vou fazer outro bagulho desse Então Tem como? Bolo Tô perto de mais de outro castelo Ah, então não tem como É só um por castelo Ok É Mano, já vai dar pra eu upar um negócio aqui Vou dar prioridade pra upar esse lixo aqui Deixa eu ver Eu tenho 7 couros E alguns lingotes De cobre Vou pegar meus lingotes aqui E meus couros Cadê meus cobre? 8 e 11 Faz o piso que fica mais rápido em 25% Como que faz piso, mano? Tijolo Eu não tenho tijolo de pedra Não sei como faz isso Como que faz tijolo de pedra, mano? Nem ideia de como faz tijolo Deixa eu ver Nossa, que trampo Ninho de pragas Cardume Devorador Triturador É isso? É isso Preciso de pedra de amolar 4 pedras de amolar Como que faz pedra de amolar? É com pó de pedra e lingote de cobre Nossa Arranha Como que pega pé de pedra? Pó de pedra Hum Eu tenho já na real, né? Não tô entendendo nada desse jogo Mano, é fazer É castelinho, mano Ficar construindo coisa É isso Colocar mais uma metalurgia Pra fazer metade dos minérios pra cada Olha o inventário Que você pegou a pedra de amolar Peguei Eu preciso de 4 E eu tenho que fazer outras 3 aqui Pessoal, vou dar prioridade Pra upar o trem aqui Que daí depois eu faço tudo É... Pronto Nas peixolas do teu pai, mano Acho que agora vai ficar mais rápido Vai ficar, não? Ficou mais rápido, não? Nossa, estaria energizado por um tempo aí Vou botar todos meus bagulhos aqui dentro Foda-se Ó, a pedra de amolar tá aqui já Eu tenho quantas? Opa Tenho quantas? Duas Eu preciso fazer duas Preciso de pó de pedra E o quê? Pó de pedra eu tenho Pó de pedra e um outro bagulho É... 12 pó de pedra É foda, mano Meu triturador Não transforma pó Ixi Vou ter que pegar pó de pedra Batendo na pedra? Caralho Que citaçãozinho Cabaeira, velho Mano, na real que eu não quero pegar isso aqui agora não Cadê ele? Tá, apesar de 16 aqui Eu consigo pegar 16 Só vai demorar um pouquinho Tortinha Porque numa ponte tem pedra de amolar Vou ver Calma aí Vou ver Me dá One minute Pra eu pensar no que eu tô fazendo da minha vida Não sei o que eu tô fazendo da minha vida Pronto Essa foi a conclusão que eu cheguei E eu construí os baús de... De ao lado contrário Agora que eu vi Bosta, hein Bolo Tortinha Tá, deixa eu ver no mapa onde é que tem pedra de amolar Achei Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola Eu tenho que pegar o outro sangue do muito louco também, né Pô, negra pra cá não Pegar o outro sangue do muito louco lá Consegui ver Esse jogo é MMO? Não acho que é MMO não Quer dizer, com certeza não é MMO Os servidores acham que vão ter 8 pessoas por servidor Sei lá Alguma coisa assim Não sei Ó, 37 Cadê? Ah, eu tô com 37 Belezinha Boa tarde, meu guerreiro Mano, ela é muito mais forte que eu Precisava de pó de pedra também, né Vou bater nas pedras aqui Opa, pedra já moulá Opa, pedra já moulá Peguei quantos pedras de ammo lá? Uma E três papel. Ó, três papel Eu consigo pesquisar um bagulho lá, hein Mas sempre que entrar no servidor Você tem que construir sua sítio ou ela fica salva independente do server Não, tem que Ela fica salva no mesmo server, né Eu imagino Imagino que ela Fique salva no mesmo server Vou tentar pegar um bagulho aqui Um pó de pedra Pessoal Mas os outros players fazem rage na sua base Mas Eles rebendam Você vai estar de boa jogando Vai ficar seis horas jogando E aí sua mãe vai falar assim Vamos ter que ir lá no aniversário da Dona Cleide Dona Cleide é a vizinha sua que ficava Benzendo você quando você era mais novo E aí vai ser aniversário dela lá na pizzaria Lá Don Juan Capageste Lá na esquina da João Pinheiro Aí você vai lá, tá ligado? Troca uma ideia com a Dona Cleide Volta o mais rápido possível Porque você não aguenta mais ficar lá com aquele bando de velho Vai chegar na sua casa Vai estar explodida a base que você ficou nove dias construindo Porque chegou um bando de otário E falou Vamos explodir essa porra E explode sua base inteira, mano É isso que vai acontecer Coeda de prata Ó, achei duas pedras de amolar no baú Tô carregando prata O que isso significa? Ai, tá doendo? Tá doendo? Tá doendo? É, prata é ruim, né? Prata é ruim Ah, mas eu não tomo muito dano Eu tô curando e tomando dano Curando e tomando dano Tá prata no baú aqui Ok É... Bolo Ai, meu Deus 4 lingotes de cobre E mais tauba Deve ter tauba aqui, né? Tem 4 lingotes de cobre Agora vai ter aqui Arquim Triturador Beleza Qual que é a frente desse lixo aqui? Assim? Bolo Foi Ah Pedra Consegui transformar Tijolo de pedra E pó de pedra Eu não vou nem pegar Não vou nem precisar pegar pó por aí Então já Taca a pedra ali dentro já Vai lá, vai lá Faz o trampo aí pro seu pai Ó, vou aproveitar Que eu tenho agora papel pra caralho Ai, cheirinho bom de macarrão Ai Tem algum vizinho fazendo macarrão 48 papéis Ai, eu achei que eu já tava com papel suficiente Abra Vizinho nem oferece Pô, mó cheirão de De molde de tomate Gostoso, mano Que mó fome do caralho Eu não tenho 50 papéis Faltam 3 papéis Eu não consigo fazer um papel, não? Não, né? Que que eu precisava? Ah, fazer piso, né? Eu tô fazendo um negócio Deixa eu ver Jolo de pedra Deixa eu ver se consigo fazer piso Esse espelho mágico permite que você personalize seu vampiro Piso, bolo É... Ah, preciso de mais um tijolo Nossa, um piso é quatro tijolos? Que bonito É... Vou fazer aqui, ó Vape Com a gente Ah, tá Tá certo Aumentou a produtividade? Porra nenhuma, né? Vai demorar pra caralho Eu tenho mais coisa de couro Calma aí Deixa eu pegar os meus couro Meus couro não Meus cobre Cobre Olha isso que eu tenho de cobre Calma O que que eu preciso pra melhorar minhas espadas aqui? Lingote 16 lingote de cobre? Que besta, hein? Fazer pra cacete E aqui é couro, né? Calma, aqui é couro, né? Couro e linha grossa Eu tenho linha grossa E eu tenho couro também Quer dizer, não tenho couro Mas eu tô fazendo Não tô? Tô Tá, deixa eu pegar a linha grossa agora Tem um papel perdido ali no baú Que dá 50 Cê tá brincando Ah, cê tá brincando comigo mesmo Ah, mano Que papel perdido no baú, cara Aonde? Bolo Aonde? O que eu ia fazer mesmo? O que eu ia fazer mesmo? Ah, pegar linha grossa É isso Fazer uma calça Calcinha Fazer isso aqui também Ah, fazer isso aqui também Fazer o set inteiro já Nada a fazer tábua Eu não tenho mais madeira Tenho? Eu tenho que pegar Olha o trabalho do caralho Podia pegar a rosa sangrenta, né? Pra fazer esse anel novo aqui Se eu dropar no chão Essa porra, essa calça Vai ficar infinito? Tatinha S Valeu pelo Prime Tamo junto Nossa, que fome que I have now Oh my god Too much hungry Procurar ver se tem alguma coisinha Pra enganar minha fome Pelo menos até chegar Porra do crepe Mano, tô com muita fome Pronto, tô com o set completo 21 de equipamento eu tô Meu nível Depois eu tenho mais Depois eu tenho mais Depois eu tenho mais pele Opa Calma aí Bota aqui Depois eu tenho mais madeira Pra fazer mais tauba Tem Ok Fez mais tijolo? Fez pra caralho Preciso de pó pra quê mesmo? Eu já esqueci completamente Não lembro Vou colocar aqui o bagulho E outro bagulho Olha, tem outro Tipo Putz Eu gosto mais do losango Tá fazendo mais rápido? Não Na moral Na moral Só na moral Domínio Defino Pra que que eu preciso de pó, velho? Ninguém sabe Tô achando que cês sabem Tô achando que cês sabem Cês não querem falar Tô achando que cês sabem Ai, ai Susto, porra Que que é isso? Lua de sangue O mundo está louco? Suci Eu acho que o pau tá quebrando Eu acho que é essa oportunidade De eu sair E Fazer um trampinho Lá fora Vou pegar um couro aqui Pegar um bagulho de cobre Só pra fazer o meu Minha espada Tábua Porra Tá rolando tábua aí, família? Tá tendo tábua aí, não? Uma tabuinha vai ficar ruim pro seu pai? Tabuinha vai ficar ruim pro seu pai? Não tem tábua só, porra Preciso de tábua pra fazer uma espada Não, não, não quero dos ossos chupados Nossa, preciso de doze tábua, mano A gente já precisa urinar Pô, eu vou lá em cima Pra onde eu tá ali Pra pegar Sei lá o que que eu quero também Tô pra passar o tempo Enquanto Os caras tão coisando aí Não, eles tão muito fortes É por causa da lua de sangue Ou porque eles vão Me dando nível Quase no meu Eu ia precisar pegar a rosa Rosa sanguinária lá Cadê ela de amolar? Não sei se eu vou precisar ainda Tô precisando fazer cocô Tô precisando fazer xixi Xixi e cocô Ó, peguei papel Agora dá pra pesquisar Vai cagar? Não é porque eu tô com vontade Só de fazer xixi Cocô eu inventei Lua de sangue Melhora 20% dos efeitos Do seu tipo sanguíneo atual E aumenta a 10% De sua velocidade de movimento Ah, então é isso Achei que os inimigos Ficavam mais fortes Mas sou só eu aparentemente Ah, complete Um recinto do castelo Colocando pisos E construindo paredes Ao redor do castelo Pra girar no telhado Ah Flor de fogo Mano, eu queria Aqui ó Isso aqui que eu quero Rosa sangrenta Ver se eu acho mais Rosas sangrentas Saiu urso Na moral, mano Ah, não, não Não quero trocar ideia não Então eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Tô tranquilão Criar um minério Criar um minério aqui Dá pra fazer paredes Extras só pra fechar um parque Ah, pode crer Entendi Faz sentido Quem tá me dando flechada Ah, é um bobão aqui Alguém tá vendo mais daquela plantinha Vermelha Plantinha Eu acho que se eu pegar mais uma remessa De plantinha vermelha Eu consigo fazer o anel Melhor Ah, shake Ok Só vejo a verdinha A verdinha José Henrique Valeu pelos nove meses Rian Beniti Valeu pelo Prime Alessandro Camilo Valeu pelo Sub Tamo junto Tatinha S Valeu pelo Prime É nóis Opa Minha casa é aqui Calma aí Ah, vou fazer o anel novo Consigo? Ah, eu tenho que pegar aqui Calma aí Opa Tenho que pegar as minhas plantas aqui Poxa, pronto É... Faixa de cobre É isso Fiz esse lixo Melhorar minha espada agora Ai Melhorar minha espada agora Melhorar minha espada agora Melhorei Esse jogo é menos vampiresco do que eu esperava Mano, ele é mais vampiresco do que Vampire Survivors Que não tem nada de vampiro, né Absolutamente nada Só os caixão, né Que você pega os personagens Pelo menos esse aqui Você toma dano da prata Se bem que lá tem alho também Eu tô me sentindo mais vampiro nesse aqui Porque eu tô chupando o sangue dos outros Eu tenho um poder novo com a espada Ah, isso daqui os inimigos não conseguem lutear Caramba Altar de sangue Pesquisa Não, eu quero fazer o chão Cadê? Como que tá bloqueado, cara? Eu quero fazer um piso, mano Eu não consigo fazer embaixo do caixão? O piso? Não tem sentido Eu consigo fazer embaixo de tudo É single player? Tem como jogar online Eu tô jogando single player porque eu sou... Ai Eu sou... Regão Eu só tenho medo, entendeu? Mano, eu vou precisar fazer um rapaz que come os coisos Cadê? Cadê o rapaz que come? Aqui Engote de cobre Vou fazer, mano Ih, não vou conseguir Vou sim Verdinha, mano Vou pegar aqui o papel Agora vem aqui na mesa de pesquisa Pesquisa o bagulho Descobri o olho congelado Grande bosta, hein Eu vou precisar de quê? De um olho... O olho congelado É um livro que eu não tenho Esse caixão não dá pra ficar em cima de pedra? Não, não, mano Ah, é... Posso ir pro caralho? Calma Puta, na régua eu queria fazer um negócio de deletar item, né? Preciso de lingote de copo Deixa eu pegar aqui Vou fazer um trouxa que engole itens Ih, fiz ao contrário Ah, meu Deus Putz, eles vão ficar de costas Ah, ele gospe coisa, mano Ah Toma, vai isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui também Só, né? Isso aqui Só É, Chinin Que arte de homem, que pintura Obrigado, Chinin Obrigado, mano Lala Limonada Valeu pelo um ano Meu Deus, já um ano de vida tapaiada Acompanhando o cara que me fez ter uma crise de riso Com a música do cachorro pitoco Na primeira vez que tocou Tamo junto Boa, música boa é essa, mano José Henrique Valeu pelos nove meses Pinha Benite Valeu pelo Prime É nojente É... É... Mano, eu precisava de pó de pedra pra quê, mano? Eu não lembro Que fita Que fita, hein? Trombeta do inferno Aba, isso aqui também Mano, tô... Vou sair pra explorar Foda-se Cadê, não é que eu vou... Vou pegar a menstruação de alguém aqui Olha, Grayson Armeiro Ó, comecei a desbloquear outros bagulhos Esqueleto Carnissal Tumba Receitas Pedra de Amolar Ué, mano, mas eu consigo fazer pedra de amolar Tábuas longas Tábuas de cinco dedos Forma de rato Transforma em si um pequeno rato Caralho Tá macetando no joguinho Eu não sei o que eu tô fazendo até agora, Chinim Eu queria um cavalo Não é que eu vou arrumar um cavalo Portal de vampiro Portal de vampiro Ele permite transportar pra qualquer portal Porque a senha se põe no mundo Isso daqui eu quero Vou lá matar a Polora Caminhante Ferrerica Foda-se Eu quero me teletransportar, mano Ah, e aí o sol erra aí Tô dormindo Mas aí ficou ruim Como que eu sei que ficou de noite? Chegando meu crepe, hein Cinco minutos Pomarola, pomarola Bobiou, tomou nas bolas Eu não queria ter tomado nas bolas Mano, eu tô há quatro... Eu tô há quatro horas jogando esse jogo Sozinho Tristeza Passou rápido, né, mano Esses joguinhos aqui Eles são ruins Quer dizer, não são ruins São legais Mas não é muito o meu estilo de jogo Mas tem uma coisa que acontece É o tempo passar rápido Acho que é porque demora pra caralho Pra você evoluir Tipo assim, ah, você quer fazer isso aqui? Mas você precisa do trem Que você vai pegar lá na Índia lá, mano Aí você vai ter que ir lá na Índia Pega o bagulho, volta Só esse processo já é meia hora Mano, eu queria... Eu queria que ficasse de noite Não vou mentir Adianta de que eu dormir aqui? Mano, olha o dano que eu tomei nesse lixo Se eu dormir eu curo... Eu curo Eu curo bosta, né Eita Sem querer Talvez eu conseguir fazer um chão aqui Só um minuto Porra, vai demorar pra porra Pra eu conseguir fazer tudo Eu tenho mais pedra? Ah Vou explorar Vou lá pegar a mulher que vai me deixar teleportar Opa, 43% I want it Porra, mano Viajar de dia é ruim, hein Ai Ai E pra onde é que é o bagulho? Ah, tá pra lá Ih, é foda Vê que matar aqui os caras tudo Um papelzinho E aí, eu atravesso pra cá Não sei se eu atravesso pra cá Atravessar Não, não vou não É, é melhor eu seguir a estrada, né Se eu não seguir a estrada nesse jogo Eu vou estar sujeito a tomar no meu cu Chegou meu crepe Tomara que não toque o interfone Porque se tocar eu vou ter que descer em insta Mano, não tem... Não tem uma sombra Ok Doeu pra caralho Só quero que fique de noite, mano A vida de vampiro é muito difícil Esqueceu de ir no banheiro É verdade, mano Mano, eu esqueci de ir no banheiro Nossa, eu tô louco pra mijar Mano, quando eu for descer pra pegar meu crepe Eu... Eu... Eu mijo Alícia Araújo Valeu pelos quatro meses Tamo junto Vai logo Não, não, não Vou descer pra pegar o crepe já, já, já Ah, velho Na moral, olha isso Cadê a menstruação da moça que eu tô indo atrás? Da Polora, caminhante ferrerica A indecência Oba, tá escurecendo Oh, yes Cadê? Onde é que é? Onde é que eu vou? Tá lá Vamos lá, então Putz É, melhor ir pela estrada Pela estrada Sei lá o que eu tô fazendo também Estrada Estrada Ó, chegou meu crepe Mano, 36 Os caras ficam mais fortes 93% Uhul Morrei Não Ah, velho Across the map, velho Mano, vou provar que eu morri Vou lá Pegar meu crepe Já volto Já volto Diz-se Isso, valeu pelos cinco meses Diz-se Tamo junto, hein Já volto Tchau, tchau 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 Amém. 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 Vai tomar no cu, cara. Ó, frio do cacete, mano. Tá fazendo 11 graus. 11 graus. Terrível. Que coisa terrível. Ó, ventão frio do caralho lá fora. Caixão de mamadeira. Ah, madeira. Pô, como que eu morri, mano? É porque eu sou burro? Acho que é. Nossa, mano. Olha o tempão que eu tô jogando o jogo. Olha o tantinho que eu explorei, cara. Alguém quer um Guaraná mineiro, mano? Olha o Guaraná. Suco de caju. Vai abalhar para a sobremesa. Calma aí. Deixa eu marcar aqui, pois eu não vou conseguir achar nem fudendo. Meus espólios. Puta, eu tava indo atrás da baranga lá, né? Porra. Não vou conseguir matar a baranga desse jeito. Morri pros figurantes. Aqui no Rio Grande do Sul tá tendo ciclone. Os ventos são a 100 km por hora aqui na minha city. Não vou conseguir matar a baranga desse jeito. O que você falou na minha city, mano? É gringo? Ou você só quis inventar moda mesmo? Tô passeando com o meu dog. Eu fico louco quando eu vejo isso nos stories dos outros assim. Tô passeando com o meu dog. Você acha que os gringos falam isso, mano? Você acha que os caras lá nos Estados Unidos falam Ah, I'm walking with my cachorro. I'm walking with my perro. Claro que não, cara. Por que você fica fazendo isso com os gringos e vocês não fazem com nós também? Ah, me poupe, mano. Se os gringos não fazem igual eu, eu não faço não, mano. Ah, vou ficar dando moral pra língua dos gringos? Oxi. Aqui é Brasil, meu irmão. Aqui é Brasil. Aqui eu passeio com o meu cachorrinho, mano. Caramelo aí. Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Ah, tá. O cara surtou do nada. Nossa, mano. Pode nem argumentar mais que já é surtar. Ixi. E como ele chegou nesse assunto? Ah, não sabia. Não sabia. Ah, porque o cara falou da minha city. Tá fazendo do... Tá tendo tornado aqui na minha city. Tá falando do carro, mano? Se ele tá falando do carro, aí beleza. O Honda City. Mano, eu vou pegar essa plantinha. Aproveitar que eu já tô aqui mesmo. Campina resplandecente. Seu sorris é tão resplandecente. Ah. O sol nasceu, mano. Vai tomar no cu. E deixou meu coração alegre. Me dei a mão. Olha a Polora ali, a caminhante ferrérica. Vou matar ela, hein. Vou matar ela, hein. Boa tarde, baranga. Boa tarde, baranga. Boa tarde, baranga. Ih, ela não toma dano direito, hein. This is not... Allow me. He's gone. He's gone. Hi, I-ei. He's gone. He's gone. Ai, ai. Be gone, você, ai, vou morrer, puta que pariu, ai ficou ruim, ai ficou ruim, ai ficou ruim, ai ficou ruim, não vou conseguir matar. Ela recupera a vida, ela recupera a vida, provavelmente né, ela curar e fodeu. Eu acho que ela vai curar, curou, ai é fode, ai eu não vou conseguir matar, vamos deixar para uma próxima então minha guerreira, Deus abençoe, tem como eu marcar, ai caralho, não vou conseguir matar, muito forte, não consigo, muito forte. Se eu tivesse um amigo para me ajudar né, mas não está tão longe assim, então está suave. Mano, se eu parasse de jogar agora e depois eu jogasse mais, amanhã no caso. Ele tem um osso? Ai ai, são 10 horas já, ai 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 ai. Eu só quero voltar para minha casa. Aí ó, sabe o que é bom? Muda a skill, caralho, essa do gelo quase não está dando dano. Mano, mas... Mas eu dou dois tiros mano, e deixa congelado, eu acho que é bom essa habilidade aí. Eu acho que é bom. Ai ai ai, vou tomar. Nossa mano, vida de vampiro é muito difícil quando está de dia mano, por isso que os caras não saem de casa, eu concordo mano. Saem de casa não, maior trampo, tem que ficar pegando sombra, nossa que lixo. Mano, isso porque aqui no jogo demora um pouco para o sol queimar né, porque tem alguns vampiros que é insta. Sai no sol e já... Mano, essa estátua aqui, eu quero essa porra. Tem como levar? Tem, claro que não. Ai, vou tomar. Vai fora. Inferno de bota de cu. Vou morrer. É difícil mano, um setinho de cocô. Ah, calma, eu acho que vou conseguir construir meus pisos aqui. Tem mais pedra aqui? Tem. Tem mais? Não. Ah, vou construir mais piso, calma aí. Foda-me, mas aí fodeu comigo, vou tirar esse caixão daqui então. Virei. Virei. Ah, tem que construir parede. Como é construir parede? Ah. Pilar reforçado, entrada reforçada, parede reforçada. Ah, preciso de tábua. Nossa. Nossa, vai dar um trabalho isso aí. Amanhã eu continuo. Mano, joguinho legal esse daí. Joguinho legal. Joguinho legal. Promissor. Promissor pra eu jogar mais um dia e nunca mais abrir.